Hoje é o dia que Deus escolheu para revelar algo a você acerca da oração. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua valiosa vida. Hoje é o dia que Deus vai falar ao seu coração e não foi o acaso que te trouxe aqui. Não foi uma mera coincidência. Deus te ama e sabe aquilo que você tem vivido. Os lugares por onde você tem andado. Deus conhece aquilo que você tem passado. E Deus quer falar ao seu coração e trazer uma instrução, uma orientação que pode fazer toda a diferença na sua vida. Por isso é com muita alegria que eu vou entregar a você essa palavra de Deus, essa mensagem poderosa. E eu não quero que você se distraia. Eu não quero que você perca a oportunidade de ser ricamente abençoada, abençoado por Deus através da sua palavra. Então, eu farei uma oração pedindo a Deus para afastar de você toda a distração, toda a falta de concentração, tudo aquilo que possa impedir você de ouvir a mensagem poderosa do Evangelho, a mensagem do coração de Deus para você. E para você receber essa oração, você vai fazer uma coisa muito, muito, muito simples. Para o vídeo um pouquinho, dá um pause. Escreva nos comentários o seu nome. E junto com o teu nome, você coloca uma frase dizendo Fala comigo, Senhor. É a forma de você materializar o desejo do teu coração. Você quer que Deus fale com você, não quer? Então, então expresse isso através dessa escrita, dessa palavra. Tá bom? E no íntimo do seu coração, fale também. Diga assim, fala comigo, Senhor. Para que você não venha ouvir a minha voz, porque a minha voz não pode te levar a lugar nenhum. Mas para que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, essa voz pode te abençoar. Essa voz pode trazer direção ao seu coração. Vamos lá? Para o vídeo, escreva aí, fala comigo, Senhor. Coloca o seu nome. E se você lembrar de alguém no momento que você estiver escrevendo, escreva o nome dessa pessoa também. Tá bom? Aproveita, já aperta no gostei para você não esquecer. Aperta no sinal de joinha aí. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações. Escolha a palavra todas. Porque eu quero adotar você em oração e orar diariamente por você. E você sabe que a oração é a forma que nós temos de apresentar a Deus as nossas causas, as nossas súplicas. Eu quero orar diariamente por você, mas você precisa estar inscrito no canal. E isso não te custa nada. É só dois ou três segundos do seu tempo. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu apresento diante do teu altar a vida dessa pessoa que está com o seu nome escrito aqui nos comentários. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, afaste dela agora toda distração, toda dor, todo desconforto. Tudo aquilo que possa atrapalhar ou impedi-la de ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, meu Deus. Eu peço, Senhor, que essa pessoa agora possa abrir o coração e permitir que a palavra de Deus caia nesse coração como uma semente que cai num solo fértil. Que essa semente possa germinar, nascer, crescer, florescer e dar muitos frutos. E que essa pessoa possa ser ricamente abençoada por ti, meu Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já tem o livro digital, os sete bons conselhos? Eu tô com uma promoção especial pra você adquirir esse livro, que você pode ler no computador, no seu celular, no tablet. E junto com o livro digital pra você ler, eu vou te enviar também o audiolivro. Pra você que não pode ou não quer ler, você prefere ouvir. Então eu narrei o livro todinho pra você nesse audiolivro. Tá bom? Manda uma mensagem pro meu WhatsApp dizendo O WhatsApp é o 439-2001-2973. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer. Eu sou o Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 12 e 13. Lá está escrito assim, Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. É interessante que, dentre os evangelhos, Lucas é o que mais cita os momentos de oração de Jesus. Os momentos em que Jesus se retirava para um lugar e orava e buscava a Deus. E nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada cristã que a oração é importantíssima. A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. A oração é a forma que nós temos para apresentar a Deus as nossas petições, as nossas súplicas, falar das nossas coisas, das nossas dores, das nossas lutas. A oração é o caminho pelo qual nós vamos nos revelando a Deus e permitindo que Deus se revele a nós. Não é? Será que Jesus passou a noite orando para escolher bem os seus discípulos? Será que foi por isso que Jesus passou a noite orando? É interessante que, quando Jesus escolheu os discípulos, Ele deixou muita gente intrigada, espantada. Sabe por quê? Os rabinos da época de Jesus, eles eram muito criteriosos na escolha dos seus alunos, dos seus discípulos. Um menino, para ser adotado como aluno de um rabino importante naquela época, ele precisava ser um menino gênio. Um menino especial, assim, na questão de aprendizado. Não era qualquer criança que era adotada como aluno de um discípulo. Porque o menino tinha que ter uma capacidade muito grande de decorar a Torá. Os livros do Antigo Testamento. O menino precisava ser muito obediente, muito disciplinado. Eram meninos superdotados, os que eram escolhidos pelos discípulos, pelos rabinos para serem discípulos. E é interessante que Jesus escolheu alunos bem diferente dos outros rabinos da época. Se nós olharmos para os apóstolos, os discípulos que Jesus escolheu, nós não compreendemos qual foi o critério que Jesus usou para escolher. Porque, dentre esses que ele escolheu, teve gente que o traiu, que o negou. Dentre esses apóstolos, tinha uns que eram esquentados por demais, sem paciência. Alguns até, assim, metidos à besta, como a gente diz no interior. Você lembra da atitude de Pedro quando Jesus mais precisou de alguém quando Jesus foi preso? Pedro simplesmente diz que não conhecia Jesus, que nunca andou com Jesus. Pedro claramente negou Jesus. E não bastasse Pedro, outros discípulos também fugiram quando Jesus foi preso. E o pior, Jesus só foi preso porque, dentre os seus discípulos, os seus apóstolos, houve um que o traiu e o entregou, o vendeu por trinta moedas de prata que foi Judas. E quando nós olhamos para isso e lemos que Jesus passou a noite orando e ao amanhecer chamou discípulos e escolheu, nós ficamos pensando, será que a oração de Jesus não foi uma oração forte o bastante? Uma oração eficaz para que ele pudesse fazer uma escolha melhor? Se nós olharmos superficialmente para o texto, é isso que nós vamos ficar pensando. Falar, poxa, parece que a oração de Jesus não foi muito bem respondida por Deus porque depois de uma noite inteira orando, Jesus escolhe discípulos tão fora daquilo que os que os rabinos escolhiam. Parece que as escolhas que Jesus fez não foram boas escolhas. mas não. O fato dos discípulos de Jesus serem gente fora da linha, gente improvável, não significa que Deus não respondeu a oração de Jesus. Especialmente porque o próprio Jesus um dia disse que Deus sempre ouvia as suas orações. um pouco antes de Jesus chamar Lázaro do túmulo para fora, Jesus no início da sua oração ele mesmo disse que Deus sempre o ouvia. É claro que Jesus orou e Deus respondeu. E é possível que na oração de Jesus ele tenha dito ao Pai, Pai, me ajude a escolher homens que possam ter um coração ensinável. É possível que Jesus tenha dito Pai, eu não quero homens perfeitos, eu quero homens capazes de aprender, homens capazes de abandonar coisas para me seguir. Então, eu observo que oração é algo que nós precisamos aprender a ver e pedir aquilo que pode não apenas transformar a minha vida, mas contribuir para o reino de Deus. Às vezes nós fazemos pedidos a Deus que não fazem sentido. Às vezes fazemos pedidos a Deus que são pedidos simplesmente egoístas e às vezes até arrogantes. nós precisamos aprender a orar como Jesus. E sabe o que eu aprendo acerca de oração? Eu aprendo que a oração no mínimo ela serve para estreitar o meu relacionamento com Deus. Oração não é apenas um meio para eu pedir coisas a Deus. Oração é um meio para eu ter comunhão com Deus, conversar com Deus, apresentar a Deus as minhas causas, mas também ficar atento para aquilo que Deus quer falar a mim. Porque às vezes eu estou me aproximando de Deus apenas para pedir coisas para mim e que não vão fazer nenhuma diferença no reino, no todo, no coletivo. nós também precisamos através da oração pedir a Deus sabedoria para escolher bem quem vamos ter ao nosso lado, seja para um relacionamento afetivo, seja para uma amizade, seja para um crescimento e nós precisamos colocar diante de Deus talvez como Jesus colocou, Senhor, eu não quero os perfeitos, eu quero aqueles que me ajudem a caminhar, aqueles que sejam úteis para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento e dentre esses que Deus vai colocar talvez existam pessoas até problemáticas, mas em meio aos seus problemas elas também poderão ser bênção na minha vida, na tua vida. Um dos grandes benefícios da oração também é apaziguar o coração. Muitas vezes o nosso coração está atribulado, agitado. A oração é uma forma de apaziguar as emoções e o coração. A oração é uma forma de se acalmar, diminuir a ansiedade, abrir a visão para ver coisas também importantes que nós precisamos enxergar. E oração também serve para trazer a nós a sensação de que fizemos o que precisava ser feito. Esse talvez seja um dos maiores benefícios da oração, trazer a nós a sensação de que cumprimos aquilo que o Senhor esperava de nós, aquilo que o Senhor desejava de nós e Ele deseja que estejamos em oração. Não apenas para resolver os nossos problemas, as nossas questões, mas principalmente para estar perto dEle. E é para isso que nós vamos orar agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar agora eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo. E eu peço Senhor, ajuda-nos a ter uma vida de oração, de comunhão contigo. Ajuda-nos a estar perto de Ti, a buscar a Tua face, a Tua companhia. E assim, estando perto de Ti, meu Deus, recebermos a orientação, a direção, o ensinamento, aprendermos aquilo que é necessário. Senhor, eu apresento diante de Ti as nossas vidas, peço pelos meus irmãos e irmãs que estão enfermos, dependendo de uma cura milagrosa, porque alguns deles foram desenganados pela medicina, alguns, a medicina não pode fazer nada por eles, nem o remédio, nem a terapia, nem o médico, nada, mas eu sei que o Senhor é poderoso, ó Deus, e pode sarar, pode curar, então eu peço, estenda tua mão, ó Deus, e acolha minha oração, visita os meus irmãos e irmãs, visita aqueles que estão passando por uma crise, por uma dificuldade, por uma luta terrível, visita as famílias, os casamentos destruídos, traga reconciliação e restauração, abre portas de emprego, faça com que aquela causa na justiça seja destravada e beneficie esta pessoa que tanto precisa, ah Senhor, eu peço, visita agora o lar desse meu irmão, dessa minha irmã, com a tua bondade, com a tua generosidade, Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam, meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha frutificar, a multiplicar a cem por um, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais, multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção, que Deus abençoe a todos, amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso, isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade, muito obrigado, a tua oferta tem ajudado a muitas pessoas, e se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 43 9 2 0 0 1 29 73 esse é o número da nossa chave Pix também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave Pix celular, é esse número, e que Deus te retribua, eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui, se você puder, assista ele também, Deus ilumine os seus passos no dia de hoje, fique com Deus, tô indo com ele também.